Você vai investir no mercado imobiliário? Então pega essa dica que o Giro Perfil vai te passar. Giro Perfil começa agora! Bem-vindo ao Giro Perfil, Alexandre Batia. Que honra poder te receber, meu amigo. Foi toda minha estar aqui com você, receber o seu convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. E aqui, tem muitos anos que a gente se conhece e a gente já fez bons negócios, né, amigo? Sim, nossa, vários. Alexandre, olha só, você tendo tantos anos aí de vivência do mercado imobiliário e uma marca já consolidada no mercado aqui de Varginha, qual que é o legado que você gostaria de deixar marcado aqui pra nossa comunidade? Ter uma carreira construída com transparência e poder ajudar os clientes, os parceiros, né, de maneira imparcial. Acredito também que o cliente muito bem atendido, ele fica feliz. E você conseguir trazer informações que complementam a venda, né, ou o próprio aluguel, né, conseguir consolidar todo o trabalho do mercado imobiliário do corretor em geral. Com certeza. Mas assim, Alexandre, cá entre nós existem vários tipos de clientes, né, o cliente que é legal, que tá afim de aprender, de conhecer o mercado, mas tem uns clientes também que vão combinar, né? Tem um especulador, né, vamos dizer assim, né, procurando... Ah, que nome bonito que ele tem, não é especulador, né, pra não falar assim, mala. Mas vamos lá, e aí, como é que você lida com isso? A gente tem que atender e, de certa forma, passa a ser um aprendizado pra nós, né, então não podemos desprezar ninguém. Não, não é isso, mas saber lidar com isso é difícil na tua área. Sabe o que é o mais difícil, pensando nesse que você tá falando? O tempo, né, porque o corretor hoje, a matéria-prima do corretor é a informação. E o tempo dele, ele corre. Então, às vezes, chega o cliente que ele tá com vontade de comprar um imóvel, mas ele não tem um recurso, ele não foi explicado nada pra ele, ele vai, eu quero comprar. Põe os corretores pra correr, põe o mercado pra correr atrás. Então, um vai atrás, vai atrás, o corretor perde tempo. E aqui, pra você, o quão importante é para o cliente ser assessorado por profissionais competentes, qualificados, claro, no mercado de aquisição de um imóvel, visto que essa pode ser a compra mais importante da vida dele? O mercado, ele muda... Constantemente, né? Constantemente. Então, assim, o corretor está atualizado, então, assim, eu geralmente busco estar atualizado com leis, né, o que tá acontecendo, novas ferramentas de mercado, né? Então, estar atualizado é a maneira que eu posso assessorar melhor meu cliente. Quando eu falo atualizado, é contábil, jurídico, fiscal. Muitos dos colegas ou muitas pessoas não se preocupam com esse detalhe. Sim. Fazer um contrato bem feito, né, ter uma assessoria jurídica. Hoje, por exemplo, eu tenho um advogado que trabalha dentro do meu escritório. Ele é full-time, né, no escritório. Então, o cliente, ele é atendido ali já, às vezes, uma boa parte do atendimento, no caso de locação, ele já é atendido por um advogado. Bom, e olha só, no seu ponto de vista, quais as principais conquistas que o mercado imobiliário ofereceu durante a sua trajetória, nesses anos aí que você já tem em prática? Primeiro, eu preciso ser grato a Deus, né? Legal. É, me trazer a oportunidade de eu conseguir as minhas conquistas pessoais e materiais. O mais importante das minhas conquistas é eu conseguir manter uma equipe, pessoas. Nossa, é legal isso. A sua equipe hoje são quantas pessoas que fazem parte? Hoje, hoje, somos 18 pessoas. É muita gente. Então, manter uma equipe é um desafio constante. Porque um sai, um volta, um sai, um volta. E isso faz parte do todo, né? Faz parte do processo. Eu não estaria aqui falando com você hoje se eu não tivesse uma equipe por trás. Sim, com certeza. É uma... Se torna uma segunda família pra gente. E olha que interessante, né? Não, prazeroso. Tanto de gente que depende daquele trabalho, daquilo que a gente criou, tem família. Muitas famílias, são 18 famílias, né? Os colaboradores ali. Então, depende disso. Então, isso é... Dentro dessas conquistas, eu entendo que isso é uma das conquistas mais importantes. E ela é o desafio diário. Um sai, um volta, a gente tenta colocar... Então, nós temos ali, né? Fala, são os stakeholders. Nós temos as pessoas que são os líderes, que sempre são fiéis. E vai mudando, vai trocando, né? O mercado me trouxe mais uma conquista. Foi eu poder participar como sócio de uma loteadora. Ah, é? Qual foi? É a Parcelar Sul de Minas. Eu sou sócio da empresa. Hoje, em Varginha, nós temos dois empreendimentos. Vamos lançar um novo. O Gargan Residência. Ah, que legal. Que é aquele condomínio lá do Parque Imperador. O Parque Boulevard, já lançado. Já tem várias casas. E vem uma novidade pra Varginha. Ai, conta. Não, é segredo. Ah, mentira, gente. Não, conta aí. É um loteamento... Eu posso adiantar algumas coisas. Que é um loteamento que será um lote de 360 metros. É um padrão diferenciado. Então, hoje se lança tudo com lote menor. Num vetor de crescimento da cidade muito legal. E, em breve, a gente vai estar anunciando. Eu não posso anunciar e divulgar por conta de leis, registro e tudo mais. Mas essa, entre as conquistas, é uma conquista que me abriu o cenário. Porque hoje eu vendo um lote, eu vendo uma casa. A participar da loteadora me trouxe a concepção de como é criado um produto. Como faz a precificação. Como que funciona uma parte tributária, né? Às vezes aqui, a gente na ponta de cá, o corretor fica reclamando da construtora. Ah, não faz isso, aquilo. Então, assim... Não conhece o lado de lá o tanto que é difícil, né? Então, quando eu juntei isso, né? Tive essa oportunidade de trabalhar e conseguir fazer essa fusão. Eu acho que eu me tornei um pouquinho melhor como corretor. Porque eu entendi o outro lado, como é que é concebido um produto. O porquê que custa aquilo, o porquê não. Quando você pega uma região, você entende que tipo de produto você tem que colocar lá. Tem região que não cabe um terreno, que eu te falei, de 360 metros. Mas tem região que merece um terreno de 360 metros. Você já teve a sensação? Nossa, esse lote podia ser um pouquinho maior? Sim. Não é? Então, assim, a gente vai entendendo um pouco disso. Falando de mais uma das conquistas, esse mundo no mercado imobiliário me trouxe muitos amigos. Ah, que legal. Pessoas importantes, conhecidas, parcerias, né? Os bens materiais que a gente sempre tenta conseguir, isso aí, no meu ponto de vista, é o menor. É uma consequência. É uma consequência. Mas, assim, as amizades, as parcerias. Hoje eu tenho grandes amigos que eu conheci na rotina de trabalho. Finalizando, a outra conquista é a satisfação do cliente. Isso não tem preço. E olha só, dos negócios firmados durante toda a sua carreira, qual ou quais você julga terem trazido aqui pra nossa cidade os maiores impactos? Tratando de loteamento, o Alta Vila, hoje eu me orgulho de ver aquele loteamento. Eu trouxe a empresa pra cá, eu vendi a área e nós fizemos a concepção do loteamento. Então, naquele momento, abriu um vetor de crescimento, aquela região era muito fechada, né? Então, hoje, o que é aquela região pra trás do Alta Vila? Então, o Alta Vila é um dos empreendimentos que eu acho que mais marcou a minha carreira como corretor, novos negócios. Falando também de loteamento, eu participei do Treviso, né? A concepção do produto, Belo Horizonte 1. O Belo Horizonte hoje tem 1, 2, 3, né? Tem Boulevard, tem Vale das Palmeiras. Então, assim, são inúmeros loteamentos. Mas, assim, destacando o que, acho que abriu essa situação dos loteamentos. Um outro aspecto, tratando de verticalização. Eu acho que Varginha tinha, se a gente pegar um tempo atrás, não se construía prédio da cidade, né? Eu acho que tinha, sei lá, um ou dois no centro. E aí, ficou um tempo muito parado de construção. Sim. Eu conheci uma empresa, tava construindo um prédio no Itajubá, é a Moala Engenharia. Eu fui até eles, entendi o que eles estavam buscando, chamei eles pra conhecer a cidade. E acabou que a gente conseguiu fechar um negócio, né? Hoje é o residencial Maria Resina de Braga, que é quase de frente com o shopping ali, aquelas duas torres. Sim, sim. É um conceito de um clubhouse, tem um lazer completo. E ele renasceu, né? Vamos dizer assim, essa situação de verticalização da cidade. É que depois dele, veio tantos outros prédios, né? E aí tem mais lazer, tem menos lazer. Mas, assim, os prédios hoje não oferecem só apartamento e garagem. Não, hoje em dia, prédio que oferece só apartamento e garagem, eu acho que... Sim, claro que vende, tem público pra tudo, mas as pessoas estão buscando por uma situação de moradia mais completa, não é? Sim. E você viu, o Maria Resina de Braga, ele foi um sucesso de venda e é um produto que é desejado. Hoje é um prédio que é locado, muitas pessoas procuram um médio, alto padrão e encontram-se no prédio. Nossa, e tem tantos outros prédios sendo construídos aqui em Varginha. Nós estamos terminando o Brooklyn, o Sky Vision já foi entregue, o Neo tá sendo entregue agora. E tem mais novidades chegando pra Varginha aí. Tem? Tem mais lançamento. Conta aí pra gente. Vai lançar um prédio hoje já mais compacto, uma área de lazer em cima. Nós vamos ter estúdios, apartamento de um quarto e apartamento de dois quartos. Dos investimentos que você faz em Varginha, a gente já conhece, né? Que você contou, e fora de Varginha, o que você anda fazendo? Bom, no passado eu já trabalhei com dois empreendimentos que eu consegui fazer os novos negócios em Pousa Alegre. Um é um condomínio fechado, o Grand Royale. Outro é um goteamento convencional, pessoal do Carlos Alberto Pereira, Grupo Scap. Fiz um em São João Del Rey. Hoje, assim, se eu for resumir, é mais esses negócios que a gente fez fora, né? A gente tá com um novo projeto que é buscar sul de Minas pra fazer novos negócios. O Alexandre, olha só, considerando que hoje você tem uma empresa consolidada, quais são os seus próximos objetivos pro mercado imobiliário? Primeiro, dar continuidade na Alexandre Azevedo Imóveis. Fizemos 25 anos. A gente consegue, no final do ano passado, nós estamos em sete própria. A gente tá com uma estrutura mais robusta, apta a receber empreendedores, incorporadores, novas empresas, né? Então, estamos estruturando pra, né, realmente atender vários setores do mercado imobiliário. E do negócio que eu te falei, que é a Viabilize Brasil, né? É um negócio que nasceu dentro do escritório, um sonho que eu tinha, né? O Luiz vai ser o meu parceiro pra desenvolver esse trabalho na linha de frente. E nós pretendemos hoje chegar sul de Minas, abranger esse sul de Minas, né? Alexandre, pra você, em uma palavra, o mercado imobiliário é? Desafiador. Desafiador, eu concordo plenamente. Pra você, em uma palavra, quando você consegue finalizar uma venda, né, com uma pessoa, conseguindo conquistar o sonho dessa pessoa, ou realizar o sonho dessa pessoa, em uma palavra, é? Realização. Realização? Minha realização, profissional. Alexandre, olha só, eu quero muito agradecer a sua vinda aqui no Giro Perfil. Na verdade, eu quero é brindar com você. Um brinde por você compartilhar o seu conhecimento. Obrigado. Hum, tá bom, né? Tá bom. Gosto de vir? Sim, muito. Hum, delícia. Um brinde também pra você aí, que nos acompanha. Pra acompanhar esse brinde, a Paneteria Especial mandou essas delícias. Você vai degustar daqui a pouquinho. Sim. E assim, pra quem quiser saber aonde te encontrar, qual telefone, qual rede social, conta aí pra gente. 3222-3666, temos uma equipe lá pronta pra atender vocês. Rede social é Alexandre Azevedo Imóveis, no Instagram. Tem um site também, Alexandre Azevedo Imóveis. Estamos à disposição lá. Convido a todos a conhecer a nossa estrutura, tomar um café com a gente lá, discutir negócios, viabilidades. Ah, com certeza. Essa é a nossa principal função hoje, né? Nossa, a missão. A missão, né? A missão, exatamente. A missão. E olha só, Alexandre, pra todo mundo que vem aqui no Giro Perfil, a gente gosta de mimar. A gente pode mimar você? Por favor. Pode? Então, ó, o Giro Perfil e a Todeskine vai mimar você hoje, meu amigo. Você que mima tantas pessoas e realiza o sonho de tantas pessoas, hoje é a nossa vez de te mimar. Ah, será um prazer. Banuza, minha amiga, vem pra cá. Vamos mimar o Alexandre. Aê, Banuza. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Para perfumar seu quarto, sua casa, sua cama. Muito obrigado. Obrigado, Banuza. E você fala de profissional e a vida ensina que a gente precisa de profissionais pra ajudar a gente. Sim. E comprar imóvel faz diferença. Faz muita diferença. Você falou muito bem, faz diferença mesmo. Muito obrigado. Que bom que temos você conosco. Obrigado. E aproveito que eu faço o convite pra você conhecer os que estão lá. Vamos lá tomar um café. Tomar um café pra gente lá. Tomar um café pra gente mesmo. Opa! Tô te aguardando lá. A joia, obrigado. Valeu, Alexandre. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Adorei ter você aqui. Giro Perfil vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando através do meu blog, alessandraespanha.com.br. Gostou desse giro? Curta, comente e compartilhe. Eu espero você no próximo giro. Um beijo! Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma